E aí galerinha, hoje eu vou ensinar vocês como testar uma bobina do compressor aí Vê se ela tá queimada ou ruim Ó pessoal, essa aqui eu vou testar ela aqui ó, tô com a bobina aqui ó Bobina de 12 volts, aqui ó, 12 volts Vou testar ela numa bateria, vocês pegam uma bateria e testam Testa aqui ó, o fio ó, ó Ó lá, a fásica saindo ainda, ó Fásica saindo, ó Tô jogado, ó Essa tá boa Eu agora vou testar outra aqui ó Essa aqui ó Vou encostar aqui o terra no pólo e vou encostar aqui no outro Ó Ó, não tá saindo nada Essa aqui tá queimada, não presta Entendeu pessoal, aí ó Nada de faísca, essa não presta Deixa eu pegar essa outra aqui e mostrar pra vocês aqui ó Vou encostar aqui no pó, aí vou Ó, essa aqui também não presta Entendeu pessoal? E se caso vocês encostar o fio aqui Colar o fio aqui um no outro e começar a derreter o fio É porque a bobina tá em curta, essa não presta mesmo Entendeu pessoal? Ó, pra essa aí ficar de cair Vou testar essa aqui de novo, ó Ó, a faísquinha aí ó Ó, do outro lado ó Aqui ó, vou encostar ó Tá renda? Boa toda, ó Ó Ó Tá renda? Ó, a detação faz que a senhora tá boa Beleza pessoal? Aí fica de cair Como se testar a bobina aí do compressor aí do ar-condicionado Valeu pessoal Tá renda? Obrigado.